Olá meus queridos, eu me chamo a Caroline e no vídeo de hoje teremos um remake. Bom, esse vídeo que iremos remeicar, não é bem essa palavra que existe, é um vídeo aí antigo, ele já tem seis anos de postagem e ele não é daqui do canal. Ele é um vídeo do meu segundo canal, eu já tive aí um segundo canal, esse canal na verdade até existe, porque quando eu fiz este canal aqui que estou falando com vocês, que é o Ano Caroline, ele era voltado para um nicho específico da mesma forma que hoje em dia também é, mas na época ele era voltado exclusivamente para jardinagem, então eu não abordava nada nele sem ser jardinagem. E a ideia dele sempre foi trazer conhecimento, trazer informação. Então o meu diferencial do canal não era que eu trazia as mesmas coisas dos canais de jardinagem, eu não ficava ensinando técnicas de plantar, eu não ficava toda hora plantando ou qualquer coisa do tipo, eu trazia informação sobre aquela planta na qual eu tinha decidido no dia sobre falar sobre ela, então eu trazia várias imagens sobre as plantas, eu falava sobre elas, eu trazia histórias dependendo, então ela sempre foi nessa pegada mais realmente educacional, realmente de conhecimento, de informação, da mesma forma que o canal ainda continua nos dias de hoje, eu tenho mais essa pegada aí, mais para educação, tanto que eu me considero mais na parte de educação sexual, não de sexo propriamente dito, mas na parte de educação, de falar, de trazer informação, de trazer conhecimento, então eu sempre curti essa parte mais de educação mesmo. Bom, e esse segundo canal aí se chamava Fala Violeta, então eu podia abordar qualquer assunto que me interessasse, qualquer assunto que eu quisesse trazer, e quando eu criei ele era para ser algo mais simples, algo mais natural, sem tanto algo muito, sabe, muito sério, mas realmente mais divertido, mais descontraído, e eu queria fazer tipo um vlog, no qual eu pudesse contar as minhas histórias, o que eu vivi, o que eu passei, e falar sobre a minha adolescência, porque naquele período eu estava entrando na depressão, e eu então precisava extravasar, eu precisava falar. E esse vídeo que eu escolhi de seis anos atrás, eu falo exatamente sobre relacionamento. Olha o quão incrível que é, naquele período, naquela época, por mais que eu ainda não tivesse decidido sobre isso, não tivesse imaginado sobre isso, eu já tinha essa importância do relacionamento na minha vida, então nesse vídeo eu falo sobre relacionamento, só que na pegada mais adolescente, quando os adolescentes estão começando ali a se apaixonarem, a gostarem, a ficarem afim, um dos outros tem aquela dúvida de como que é, então eu dei nessa pegada. Então nesse vídeo eu falo aí sobre cinco coisas para o cara saber se ela estar afim dele, e o mais doido é que esse vídeo aí tem 30 mil visualizações, ou 33 mil visualizações, alguma coisa assim. Então você vê que os homens procuram bastante isso, porque eles têm essa dúvida, eles têm esse receio. Então é por isso que eu decidi, eu falei, ah cara, eu acho que é uma boa trazer isso para uma versão atualizada, uma versão adulta, então eu quero que vocês vejam o vídeo aí nessa fase adolescente, e depois eu trago ele de forma atualizada, de forma madura. Então roda aí para vocês conhecerem o vídeo original. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fala Violeta! E se você não me conhece, eu sou Violeta. E no vídeo de hoje iremos falar sobre como você pode saber se uma menina está afim de você, se ela está gostando de você, e até mesmo se ela está apaixonada por você. Bem, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero dizer que cada menina é diferente uma da outra, cada uma age de uma forma. Uma já caem de cabeça quando estão apaixonadas, e outras já são mais reservadas. Isso porque muitas têm medo de se magoar, se machucar, quando se apaixonam por alguém, por um cara, né? Bem, e antes de começar a falar os sinais que nós demonstramos, eu quero falar para você, cara. Quando uma menina está afim de você, pelo amor de Deus, a respeite, cuida dela, protege ela. Não vem de safadeza, não. Não vem achar que você é o cara, que você é o rei da cocada preta, e que você é o gostosão, não. Não vem com moagem, não. Se ela gostar de você, por favor, cuida dela, não vem com moagem, não. Não vem de brincadeira, tá bom? Então, muito menos, pensa em magoá-la ou abandoná-la, entendeu? Já fica a dica aí. Mas agora, vamos começar. Ó, a primeira coisa, quando uma menina está apaixonada por você, ela vai querer sempre estar perto de você. Ela vai querer sempre estar ao seu lado. Vamos dar um exemplo aqui. Se você joga futebol, mesmo ela não gostando, mas para querer ficar perto de você, ela vai até mesmo em um dos seus jogos. Sim, ela vai ficar lá. Ela vai ser a primeira que vai estar torcendo por você. Vai, vai, vai. É, fez gol. Tipo, vai ser mais ou menos isso. Nem todas. Lembra lá. Algumas são mais reservadas e outras já são mais assim. Tipo, já cai mesmo na paixão e não se preocupe, só vai ver o resultado depois. Eu falo isso que é uma coisa que eu faria, entendeu? Tipo, se eu estiver apaixonada por um cara, vou afim do cara, eu vou querer sempre estar perto dele. Se ele gostar de futebol, eu vou ser a fã número um. Isso eu te garanto. Então, vamos lá. A segunda coisa. A menina sempre vai querer puxar assunto com você. Não importa o assunto, ela sempre vai querer falar alguma coisa com você. Nem que seja alguma coisa besta. Sei lá. Não sei o que, mas ela sempre vai puxar assunto com você. Ela é capaz de começar a gostar de videogame somente pra ter alguma coisa pra vocês conversarem. Se você gosta de filme, ela provavelmente vai tentar puxar assunto de filme. Ou, não sei. Ou até mesmo ela vai querer falar dela só pra poder conversar com você. Terceira coisa. Provavelmente ela vai se tornar amiga do seu melhor amigo. Isso aí eu acho que é uma coisa que muitas meninas fazem. É. Lembre, lembre daquilo. Nem todas se demonstram da mesma forma. Eu dou mais exemplos de mim mesmo ou de pessoas que realmente caem de cabeça na paixão. Então, é mais ou menos isso. Então, ela vai tentar ou vai se aproximar muito do seu melhor amigo. Por quê? Pra saber o que você gosta. Se ela tem alguma chance com você. Se você tá interessado em alguma outra menina. Ou se você está interessado nela. Se ela não era amiga do seu melhor amigo. Mas, tipo, do nada ela começou a conversar com ele. Pode ter uma chance de ela estar gostando de você. Pode ser uma chance. Quarta coisa. O olhar. Isso é um fato confirmado mesmo. Toda pessoa, quando está apaixonado, sempre troca aquele olhar. Tipo, não querendo nada, né? Tipo, olha. Fica lá babando. Aí, quando olha pra ela. Finge que não tava olhando pra ele. É mais ou menos por aí que as coisas começam, né? Ou, tipo, essas aí são as que funcionam pra geral. Pra qualquer menina. Seja aquela que cai de cabeça. Ou aquela mais reservada. Sempre vai olhar assim com cara de boba pro rapaz. Aí, depois vai olhar pra outro lugar. Finge que não tava olhando pra ele. Mas, eu, sinceramente. Ou eu sou uma menina estranha. Fui uma menina estranha. Porque, tipo, eu era capaz de ficar assim. Eu acho que só não babava. Porque não babava. Mas, tipo, eu era capaz de ficar encarando ele. Mas, também, se olhar pra mim, também virava o olho, né? Então, funciona também. É o olhar. Quinta coisa. A menina, provavelmente, vai mostrar a preocupação por você. Tipo, ela vai querer saber como foi o seu dia. Como você está. Se tem alguma coisa te incomodando. Se tem alguma coisa acontecendo. Ela sempre vai querer se fazer presente na sua vida. Mas, lógico. Não é porque ela está preocupada com você. Que quer dizer que ela está apaixonada, né? E isso pode ser porque ela é sua amiga mesmo. E se preocupa com você. Pode ser isso aí também. Então, é bom você conhecer bem a pessoa. Conversar bem com ela. Pra ter certeza. Se você não está todos esses sinais. É uma boa chance de ela estar apaixonada, sim, por você. Mas, então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu curtir aí. E se vocês não se inscreveram no canal. Se inscrevam aí pra acompanhar as novidades. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Temos o Twitter, Facebook e o Instagram. Me segue lá. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui! Bom, meus queridos. Esse aí foi o vídeo. Dá pra perceber aí as minhas mudanças. Tanto na aparência. Tanto na forma de falar. E no assunto mesmo. Na questão do conteúdo em si. Então, dá pra perceber uma boa mudança. E essa mudança é maravilhosa. Essa trajetória é incrível. E por isso que eu quis mostrar pra vocês. Eu quis compartilhar isso com vocês. Mas agora, chega de enrolação. Vamos aí conhecer cinco coisas. Pra saber se ela está afim de você. Se esta mulher está afim deste homem. De forma aí adulta. Então, roda aí. Bom, a primeira coisa. Ela está dedicando o tempo dela a você. Ela está investindo o seu tempo. Porque hoje, como somos pessoas adultas. Temos muitas coisas para fazer. Temos responsabilidades. Temos trabalhos. Temos estudos. Temos, talvez, filhos. Temos infinitas possibilidades. Para estarmos com o nosso tempo corrido. Então, se essa mulher. Dedica um tempo a você. Ela procura te encontrar. Ela quer te encontrar. Ela quer sair. Ela quer te ver. Ela quer conversar. Se ela dedica tempo. Em te mandar mensagens. Ela provavelmente pode vir. Estar afim de você. Ela pode gostar de estar a sua companhia. Então, ela está dedicando tempo. Então, quando se dedica tempo nesse mundo corrido. Realmente é uma coisa aí. Já dá para dar um check-in aí. Bom, a segunda coisa aí. É ela querer saber de você. Ela querer te conhecer. Perguntar. Como foi a sua infância. Como que é o relacionamento com seus pais. O que você gosta de fazer. O que você não gosta. Então, quando ela vai colhendo essas informações. Ela mostra esse interesse. Sobre a sua pessoa. É uma coisa aí. Que provavelmente ela pode estar interessada em você. Porque ela quer saber mais sobre você. Bom, a terceira coisa. Ela irá te apoiar. Isso aqui a gente também tem lá. Naquela questão da adolescência. Quando eu digo que ela será a sua maior fã. Aqui. Ela também será uma fã. Ela será uma apoiadora. Ela vai querer sempre a sua melhor. Ela vai estar apoiando seus sonhos. Não. Tipo assim. Você conta para ela. Nó. O ciclana. Eu estou com uma ideia assim. De fazer assado e tal. E se ela ver que aquilo realmente tem potencial. Que é um papo realmente sério. Ela fala. Não. Bora. Vai lá. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Acredito no seu potencial. Então ela vai estar te estimulando. Ela vai estar te apoiando. Para que você busque os seus sonhos. Para que você se realize. Então terá esse apoio aí sim. Então ela será. De qualquer forma. Talvez aí. Uma das suas fãs. Né. Mas de uma forma amadora. Sem exageros. Bom. Isso aqui não tem como não ter. Ela vai fazer parte. Tanto na adolescência. Quanto na vida adulta. O olhar. Ele impacta demais. Ele tem um impacto. Nos relacionamentos. Tanto que quando uma pessoa está apaixonada. Por um outro. Independente da idade. Eles têm um olhar diferente. Sabe. Eles têm um olhar. Não vai ser aquela coisa bobinha. Como eu coloquei. De tipo. Opa. Eu tô olhando. Mas não quero. Como que já são pessoas adultas. Eles vão olhar com uma intenção diferente. Com um olhar diferente. Então vai estar ali no olhar. Aquela. Opa. Eu estou interessada em você. Entende? Consegue perceber isso aí? E basicamente com isso. A gente temos aí. A nossa cinco coisas. Essa mulher. Vai te dar. Alguma. É. Alguma dica. Vai. Ter alguma coisa ali. Sutil. No ar. Que vai deixar. É claro. Que essa mulher. Está interessada. Talvez. Uma mensagem sobre menina. Talvez. Alguma coisa. Talvez uma indireta. Como eu falei. Talvez esse olhar. Talvez querer chegar mais perto. Aqui eu até coloco essa questão de uma mulher mais tímida. Mas vamos pegar nessas mulheres mais. Que tem mais essa presença. Então provavelmente ela vai chegar em você. Ela vai falar. Cara. Eu tô afim de você. Pronto. Simples assim. Sem muito mimimi. Porque quando falamos de mulheres. E principalmente mulheres resolvidas. Mulheres. Mulheres com atitude. Mulheres com confiança. Elas vão ter coragem. E simplesmente chegar em você e falar. Ô gato. Eu tô afim de você. Bora ficar. Bora namorar. Bora sei lá o que. Então ela vai deixar claro. Talvez ela nem chegue nessa iniciativa. De propor alguma coisa. Mas de falar. Sim. Eu te acho gatinho. Eu te acho interessante. Então ela vai deixar claro. O interesse dela. Então. Você vai saber. De um jeito ou de outro. Ela vai. Sabe. Dar. Alguma pista. Ou talvez ela não seja tão direta. Em te fazer. Ou com um convite. Mas ela vai falar. Sabe. Ela vai. É. Ela vai te dar. Esse feedback. Tipo. Opa. Sabe. Tem algo aí. E para as mais delicadas. Como eu falei. Talvez elas não sejam diretas. Mas elas vão deixar um. Talvez uma indireta. Literalmente isso. Talvez uma música. Talvez um meme. Talvez um convite. Talvez alguma coisa. Então sempre vai ter ali um detalhe. Sabe. Que tem aquela coisa. Que você fica ainda com aquela. Será que é? Então. Tipo assim. Se você já fica com aquela puguinha. Atrás da rampa. Será que esse aqui. Foi um convite só para. Para a gente assistir o filme. Ou tinha mais alguma coisa. Como que é. Todas as outras coisas. Como é a ligação. E se. Mesmo depois de você ter feito o check. Nessas cinco coisas. Pergunte para ela. Não goste de nada. Cheque nessa mulher. E fala. E aí. Tal. Ciclana. É. Eu estou interessado em você. Hum. Sei lá. Velho. Chegue nela. Tenha esse posicionamento. Porque. Antes. Nós podíamos ter aqueles medinhos. Sabe. A gente até podia pedir para o amiguinho. É. Ela chamar. E chegar na menina. Só que hoje. Você é um homem. Você é um homem formado. Então. Se você quer conquistar uma mulher. Se posicione. Como um homem. Então. Chegue nela. Nada de. E aí. Gata. E aí. Meu amor. E aí. Lindo. Não. Chegue com respeito. Mas com uma postura. De um cara sério. De uma postura. De um homem. Que quer. Alguma coisa. Realmente. Séria. Então. É isso. Meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que ele faça. Sinceramente. Tanto sucesso. Como o original fez. É um vídeo aí. Que vai. Dá para perceber essas comparações. É um vídeo. Que sinceramente. Eu achei que seria interessante. Que vocês vêssem. E que eu queria realmente compartilhar com vocês. Então. É isso. Meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Desse um curtir aí. E se você ainda não é esse canal. Se inscreva. Para acompanhar as novidades. E qualquer dúvida. Deixe o comentário. Escreve aí. E respondê-lo. E se esse vídeo foi útil. Ou até mesmo interessante. Compartilha com seus amigos. E bora fazer esse canal crescer. Ah. E também me segue nas minhas redes sociais. Digamos que ela é como se fosse o making of aqui do canal. Lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo. E que provavelmente pode me virar conteúdo. Então me segue lá. Para vocês não perderem nada. E o link. Está aqui na descrição desse vídeo. Então é isso. Meus queridos. Um forte abraço. Um beijão. E que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, meus queridos. Quando eu falo para vocês me seguirem na rede social. Não é à toa. Eu estava gravando stories ali. Falando basicamente sobre isso. Falando um pouquinho sobre vídeo. Fazendo umas enquetes e tal. E veio uma coisa ali. Uma coisa que eu não tinha planejado para esse vídeo. Mas acabou surgindo. Do tipo. É uma dica até mesmo extras. Homens, tenha cuidado com você não misturar as coisas. É que tipo assim. Tem mulheres que são extremamente simpáticas. E que isso é o natural dela. E isso não quer dizer que ela esteja interessada em você. Ela só está te dando um bom dia sorrindo. Porque esta é a forma que ela dá um bom dia. Isso não quer dizer que ela está te dando mole. Ela só está sendo simpática. Esse mesmo bom dia que você respondeu. Ela deu para uma mulher que ela viu ali na frente. Para um outro cara ali. Para uma outra mulher ali. Para uma criança. Para um cachorro. Para um gato. Então ela só é simpática. Então por isso que é bacana que. A ideia desse vídeo é que você ligue o pisca. Você fique alerta. Você fique mais. Você note esses comportamentos. Mas que não se baseie exclusivamente neles. Então tipo assim. Vai dando check-in. Vai dando check-in. Vai dando check-in. E por fim. Converse com ela. Sente com ela. Abra seu coração. Cheque nela. Como eu falei. Se posicione. E tudo dará certo. Então isso aqui é mais para você. Talvez. É ter mais certeza. De ganhar o sim. Então talvez você crie mais uma segurança. Por ter dado check-in em tudo. Lógico que. Por mais que você tenha dado check-in em tudo. Vai ter mulheres que elas vão agir assim. De formas naturais. E tem mulheres que vão agir de outras formas. Então é bem relativo. Porque nós mulheres somos bem assim. Tem horas que nós somos assim. Tem horas que somos assadas. Tem umas que são assim. Tem outras que são assadas. Tem mulheres que são mais para frente. Então elas dificilmente vão esperar que o homem chegue. Outras são mais reservadas. São mais na delas. São mais. Talvez um tanto quanto mais delicadinhas. E vão te dar só os sinais para que você chegue. Então é bem da hora. Então é tipo assim. Esse vídeo é realmente para que talvez você consiga ter uma segurança a mais. Mas tente separar o que é gentileza com afim. Então ligue também essa percepção aí. Que eu acho que essa dica vai ser útil. Então tenha essa percepção. Ela está sendo gentil? Ela é assim com todas as pessoas? Ou é só comigo? Essa é a pergunta chave. Ela é assim com todo mundo? Ou é só comigo? Aí entra toda aquela questão que eu falei. Ela está dedicando tempo. Ela está mostrando interesse. Ela está te apoiando. Ela está te olhando de uma forma diferente. Ela está dando outras pistas. Então viu? Como que tudo tem que bater? Tem que ser com você. E não com o modo geral. Então isso não vale para... Acabei de estar ali na balada e tipo olhei. Geralmente quando a gente está só na balada mesmo. A gente olha talvez só com interesse. Mas se você está buscando algo mais sério. Foque nisso tudo. No combo perfeito. Na conjunção toda. No combo todo. E nessa questão. É só comigo? Ou é com todo mundo? Talvez ela só seja... Realmente é simpática e prestativa. Talvez só te tenha como um bom amigo. Entende? Então acho que o final de tudo é a conversa. No final de tudo é... E aí gata? Não. Mito. E aí... Eu estou interessada em você. Como faço para poder te conhecer melhor. Os meus interesses são tais. E aí... Então já joque limpo. Já seja honesto. Já... É isso.